Olá, hoje nós vamos fazer um casaquinho para meia estação. É um casaquinho que não é nem muito grosso, nem muito fino. Pode ser usado em qualquer época do ano. Primeira providência, fazer uma amostra. Coloquei 40 pontos, 50 carreiras. Para que serve essa amostra? Serve para determinar a regulagem, ver o ponto, como ele fica com essas cores que eu escolhi. É uma cartela em jacar, a cartela número 2 para mim, que é uma perfuração 2 pontos, 2 pontos em altura, 2 em largura, 2 em altura. Então, ele forma um quadradinho. Gostei desse ponto, gostei da forma que ficou as duas cores, amarelinho e bege. Parto agora para descobrir quantia de carreiras e pontos que eu vou fazer. Coloco no papel. Se essa peça vai ser passada, essa amostra também vai ser passada. Se a peça não vai ser passada, não vou passar. Então, coloco a amostra assim, sem passar também. Deixei ela descansando, porque o ponto em jacar, ele tende a encolher em largura e esticar em comprimento. Isso tudo varia de ponto para ponto. Então, preciso de uma amostra também para isso, para descobrir quantia de carreiras e pontos. Depois que eu tenho a amostra feita, meço quantos centímetros deu. Para mim aqui deu 12 centímetros em largura, 12 centímetros em altura. Tenho essa medida, vou para um esquema. Eu vou fazer o meu esquema. Ou seja, vou descobrir quantos pontos pôr para esse desenho que eu quero. Pode ser uma manga redonda, pode ser uma manga raglan, ou pode ser uma cava reta. Enfim, a minha sugestão sempre é fazer um desenho tamanho natural, com as medidas mesmo da pessoa ou da blusa que eu quero. fazer um desenho no papel e colocar na mesa e ir calculando quantas vezes, quantos quadradinhos desse, com 12 centímetros que deu aqui para mim, eu vou precisar nessa blusa. Vou colocando o quadradinho da amostra e vou colocando sobre o desenho em tamanho natural, para ver quantas vezes eu vou precisar desse quadradinho para calcular os pontos. Da mesma forma, faço até a cava, ou se a blusa é reta, a manga reta, faço até o ombro. Para ver as carreiras, essas carreiras já determinadas no papel e os pontos já determinados no papel, vou chegar na máquina com o esquema praticamente pronto. É só tecer. Coloquei os pontos na máquina e comecei com linha de outra cor. Também, uma carreira em fio de separação, para depois tirar essa linha de outra cor e não deixar nenhum resíduo. Começo com a cor principal, a cor que vão ser os acabamentos, é a beige. Coloco a beige, dois fios de linha industrial 228. Simplesmente teço a carreira. Eu preciso de pontos embaixo para depois fazer o acabamento. Então, coloco e teço uma carreira. Já estando na esquerda, para mim, eu aciono o casset para ligar a máquina e começar a chamar os pontos do trabalho. Verifico se não tem nenhum problema, coloco a segunda cor, porque vai ser em jacar, e vou tecer. Normalmente, os casacos que eu faço, seguem reto na lateral, até a cava. Dependendo da medida de quadril e de busto que foi tomada, se o quadril é muito largo em relação a busto, eu posso ir fazendo algumas diminuições. Se não, eu vou seguir reto. Aqui, eu estou trabalhando a regulagem 7, que eu achei na amostra que ficou ideal. Vou seguindo até a cava. O acabamento vai ser fininho, posto depois. Então, é seguir tecendo. Algumas pessoas reclamam que precisam de pente para fazer o trabalho, porque senão a máquina não desenvolve. Eu, aqui, para mim, a máquina, ela tem os seus defeitos, mas esse ela não tem. Ela trabalha perfeito com o pente ou sem o pente. Alguns trabalhos eu preciso de pente, como se fosse em ponto em relevo, mas esse daqui eu vou usando sem colocar pente. Caso precise, caso a máquina dê sinais de não querer trabalhar, aí eu coloco peso ou pente. Aqui, para mim, é uma manga arredondada. Cheguei, então, na altura da cava, anoto a quantia de carreiras, que foi feito até aqui, porque a frente vai ser na mesma quantia. E começamos a fazer a cava. Manga redonda, eu remalho pontos na base e faço ainda algumas diminuições. Pode-se remalhar com o fio ou sem o fio. Se a regulagem estiver muito apertada, sem o fio, ela vai repuxar. Diminui de uma vez só, remalhando dez pontos. E depois, ainda vou fazer três diminuições de um ponto com transportador, fazendo um arredondado nessa cava. E depois, é seguir até o ombro, tecendo da mesma forma. Remalho num lado e no outro. Quando eu estou fazendo um ponto assim, que precisa se tomar cuidado com a forma do ponto para a continuação, eu observo, antes de diminuir, a disposição das agulhas. Diminui um ponto. Agora, eu preciso voltar o desenho que estava antes. Então, observo e trago a agulha certa pra cima. Então, observo e trago a agulha certa pra cima. Então, observo e trago a agulha certa pra cima. Já formou um arredondado aqui no início da cava. Agora, pra mim, sigo reto até o ombro. Sempre anotando carreiras pra frente e também ter a mesma quantia de carreiras que está sendo feita nas costas. Cheguei no início do ombro. Anoto as carreiras também. Agora, vamos começar a deixar pontos em suspenso aqui pra fazer o caimento do ombro. Eu costumo deixar sempre seis agulhas, mas isso pode variar quatro, cinco, sete, oito. Quantia de agulhas depende do caimento. Existem pessoas que têm o ombro bem reto, outros têm o ombro bem caído. Então, conforme o caimento que você queira, deixa mais ou menos agulhas aqui. Pontos em jacar, consigo trabalhar com suspenso também. Deixando o carro... ...na posição H. Elevo num lado e no outro, seis agulhas. A cada duas carreiras. Até eu conseguir uma quantia razoável de pontos pra ombro e pra deixar no centro também, que formam a nuca. Quanto é que eu deixo? Quantos pontos deixar? Isso depende da quantia de agulhas que você tem pra trabalho agora. É preciso deixar uma quantia razoável pra que o ombro não fique pequenininho em comparação com o centro, a parte da nuca. Também não posso deixar poucos pontos na nuca e muitos pontos no ombro. Agora, tiro remalhando o ombro e tirando em linha de outra cor essa parte central. Preciso estar com linha de outra cor pra fazer o acabamento mais fácil. Fazendo a parte da frente agora, como o acabamento vai ser fininho, bem estreito, não vai ter botão no acabamento. A casa de botão vai ser na própria parte da frente. Então, eu coloco a metade dos pontos que foram das costas e um pouquinho a mais. Dependendo do tamanho de botão também que vai ser usado, esse pouquinho a mais podem ser dez agulhas, pode ser seis agulhas, pode ser a quantia que quiser. Vou mostrar pra onde vai ser a casa de botão, pra ela não ficar bem na última agulha ou nas últimas agulhas. Então, eu coloquei metade dos pontos das costas e mais um pouquinho. Vamos começar a frente da mesma forma que a parte traseira. Trazendo o carro com uma carreira, já liga a máquina pra ela selecionar. Engata a segunda cor e aperta no botão MC. E vamos tecer dez carreiras. E começar a primeira casa de botão. Essa vai ser uma casa pra botão de médio a pequeno, ou de pequeno pra médio. Então, eu vou usar transportador de um pra fazer a casa. Nessas agulhas que foram dadas a mais, que foram aumentadas da parte das costas. Então, eu tenho metade das costas e mais pontos. Nesses pontos, eu vou fazer a casa de botão. Então, pra mim aqui, eu vou deixar três agulhas. Pego a quarta, transporto pro lado. Pego a quinta agulha, transporto pro outro. Refaço o ponto. E transporto novamente. Fiquei com três agulhas vagas aqui. Um ponto veio pra um lado e dois pontos pro outro. Dispenso a agulha do meio. Deixo ela lá embaixo. Faço uma carreira. Chamo a agulha lá de baixo. E aqui eu tenho a casa de botão. Como eu estou fazendo em jacar, ficam essas laçadas por cima. Então, aproveito e pego a laçada que formou aqui por cima, em função de ser ponto em jacar. E coloco pra uma das agulhas ali que está trabalhando. Pra eu ter a casa bem formada. Entre uma casa e outra, eu vou fazer 26 carreiras. Aqui está falhando essa parte na lateral. Então, sempre que tem algum problema, resolvê-lo de imediato. Não esperar terminar a blusa pra resolver, pra corrigir um defeito que tenha aqui. E aqui está falhando essa parte. Deu 26 carreiras. Nova casa de botão. Uma agulha eu trago pro lado direito. Uma agulha eu trago pro lado esquerdo. Já refaço esse ponto. E faço ele caminhar mais um. Cuidando pra selecionar as agulhas que estavam no trabalho, selecionar que elas fiquem iguais. Então, eu conheço o ponto que é dois por dois. Dois por dois. E assim, eu vou deixando uma agulha vaga lá embaixo. Faço uma carreira. Trago essa agulha pra trabalho de novo. Formou uma laçada aqui, bem no meio dessa casa. Pego a laçada. E coloco pra agulha. Pra eu ter uma casa perfeita. Seleciono na mesma formação dos pontos que eu estava trabalhando antes. Faço mais 26 carreiras e outra casa, assim até chegar na cava. Cheguei aqui na altura da cava. Começo a cava também. Na frente, eu costumo remalhar mais pontos do que nas costas. Atrás, eu fiz dez agulhas sendo diminuídas remalhando. Aqui, eu vou fazer 12. Em duas carreiras, diminuo também pontos com o transportador. Pra ele ficar o arredondado. E volto as agulhas do desenho. Atrás, eu diminui três vezes. Aqui, eu vou diminuir com o transportador cinco vezes. Assim, eu tenho uma curvatura maior na parte da frente. Continuo fazendo a casa de botão, até faltarem seis carreiras para o início do decote. Em cinquenta carreiras, começo o decote. Vou pra esta esquerda, conto os pontos pra ombro, mais oito. Os demais, deixo em suspenso. Carro também, no suspenso. A cada vez que eu estou no lado dessas agulhas do decote, da base do decote, e levo uma, oito vezes. E aí, eu vou fazer o decote. agora sigo reto até o início do ombro a mesma quantia de carreiras que foi feita na parte das costas e faço o ombro também as vezes cai ponto nesse processo em função de estar no ponto jacar então sempre observar para não correr o ponto e recuperar pontos é mais complicado do que observar remalho aqui e tiro em linha de outra cor essas da base do decote a outra frente eu já tinha feito sem as casas daí partimos para manga para manga coloquei aqui a mesma quantia da frente como eu calculo isso? como eu calculo quantos pontos colocar? pego a frente, dobro pela metade e vejo se essa parte de baixo é o suficiente para passar a mão para fazer o punho não posso colocar pontos de mais nem de menos no início porque senão não consigo passar a mão então uma forma de fazer bem prática é usando a parte da frente caso ela seja aberta é fácil assim se for fechada, uma blusa fechada pego as costas dobro pela metade e depois novamente pela metade assim eu vou calculando, achando pontos para colocar começo também com linha de outra cor e na manga eu vou fazer aumentos só trazendo a agulha vaga que está no lado só trazendo a agulha para cima a cada 10 carreiras eu vou chegar em 80 fazendo aumentos assim só trazendo a agulha não faço aumento interno, faço aumento na lateral cuidando para que essas agulhas que foram chamadas trabalhem às vezes no lado direito por causa do ponto jacar ela costuma falhar então, peso conto as carreiras para as duas mangas terem a mesma quantia trago o ponto bem para cima mas e o desenho? na última agulha vai interferir pouco a forma do desenho e trazendo ela para cima, bem para cima, eu tenho certeza que ela vai pegar fazer o ponto a cada 10 carreiras aumenta um ponto até 80 carreiras a partir de 80 carreiras eu vou aumentar um ponto de cada lado a cada 8 carreiras e vou aumentando da mesma forma a cada 8 carreiras agora até o comprimento total como calcular quantas carreiras fazer na manga? quando se tira a medida de manga que ela não seja uma manga reta eu tiro ela no comprimento do punho até em cima e também do punho até embaixo do braço para eu ter duas medidas de onde começar e onde terminar a cava é nessa medida que eu vou aumentando até ali eu vou aumentando agora a cada 8 carreiras como eu calculei essa quantia de carreiras? da mesma forma que fizemos com aquele quadradinho fazemos ele andar num desenho para ver quantas carreiras eu vou precisar ter até em cima outra ideia é que eu já tenho as costas feitas e nas costas eu fiz 150 carreiras deu 38 centímetros pra mim, nesse ponto então, vejo quantos centímetros eu tenho até embaixo na cava e já posso ir mais tranquilamente fazendo porque 38 centímetros deu nas costas pra manga eu tenho um pouquinho mais então, eu faço e vou chegando até a altura da cava cheguei na altura da cava já anoto a quantia de carreiras para as duas mangas ficarem na mesma quantia remalho num lado e no outro aqui eu deixei sete agulhas para serem encaixadas naquelas da parte traseira e da parte da frente já deixo remalhado e agora vamos calcular para fazer essa parte de cima da cava a parte arredondada lembrando que aqui em cima eu não faço ela terminando em um ponto eu tenho que deixar uma quantia de pontos para chegar lá eu vou fazendo diminuições essas diminuições nem sempre são sempre na mesma quantia de carreiras no finalzinho eu quero um arredondado então, aqui em cima eu vou diminuir a cada carreira um ponto a cada carreira tenho que considerar esses pontos também para ver de quanto em quanto tempo eu vou diminuindo eu já mostrei em outros vídeos como fazer esse cálculo bem prático vou deixar na descrição o link de mangas que foram feitas redondas assim que fica mais fácil para entender aqui eu vou diminuir a cada três carreiras diminuir dois pontos de um lado dois pontos do outro mas não na última agulha sempre deixo ela mais para dentro e cuido do desenho porque aqui sim o desenho vai fazer diferença se eu fizer ele mal colocado vai fazer uma falha justamente na cava marco carreiras faço três carreiras então pra mim deu três carreiras porque eu vou fazer uma quantia pequena de carreiras porque o ponto em jacar estica e nós já fizemos setenta e seis carreiras nas costas na manga é um pouco menos do que setenta e seis porque senão ela chega lá em cima e ainda tem manga sobrando para a cava das costas diminuo dois pontos tirei as agulhas lá para baixo observo o desenho aqui e faço a repetição dele porque foram agulhas que foram baixadas então eu preciso que ele seja perfeito num lado e no outro três carreiras nova diminuição e observo as agulhas por isso é bom sempre fazer uma amostra para conhecer o ponto também para você notar que agulhas vêm para cima como é que é esse ponto para mim nessa manga eu vou diminuindo assim até a carreira número 42 que é um número que combina com a diminuição a cada três carreiras e também sobra pontos em cima para eu fazer o arredondado com diminuições mais agressivas em 42 carreiras parei de diminuir a cada três agora vamos diminuir a cada carreira só que eu diminuo apenas um ponto então eu vou diminuir a cada um então então eu vou diminuir a cada um e aí Vou diminuindo até a carreira número 52. Aí eu já tenho a parte de cima bem arredondada que vai encaixar nas costas e na frente. Cheguei em 52 carreiras, desligo toda a máquina e remalho. Aqui eu fiquei com 26 agulhas, é uma quantia suficiente pra essa manga por causa do ponto que encolhe, encolhe em largura. As duas mangas são feitas iguais. Agora é só remalhar. 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 Aqui nós vamos fazer a barra. Então, pego a parte que foi iniciada naquele fio de separação e vou achar os pontos e colocar pra máquina. Lado avesso pra mim, direito pra máquina. Acho o ponto... E coloco pra máquina. Pego aquele fio de separação que foi colocado, puxo... Assim ele solta a linha que começou o trabalho e fica limpo sem ficar nenhum resíduo aqui. A regulagem que foi feita o trabalho foi na sete. Aqui eu vou diminuir porque é acabamento, é barra. Então, eu vou pra seis. Faço onze carreiras. Aumento a regulagem pra dez. E teço uma carreira. Agora eu remalho ou com fio ou sem fio, remalho todos os pontos. Assim vai ter um acabamento embaixo, uma barra enroladinha. Ela fica fina e muito delicada. Esse trabalho dos acabamentos em si precisa ser feito depois que é vaporizada ou passada a peça. Pra que o acabamento não sofra a ação do ferro. E você consiga moldar do tamanho, a peça do tamanho que queira. Como o jacar estica em comprimento e encolhe em largura, fiquem do mesmo tamanho. Eu já mostrei uma forma de fazer com que as duas partes fiquem iguais. Quando você vai passar, alinhava as duas partes juntas, as duas frentes juntas, as duas mangas juntas e passa. Assim elas ficam iguais, do mesmo tamanho. Assim o nosso acabamento de barra vai ficando enroladinho. Ele pode ficar simples assim ou também passando aqui um crochê em volta. Já fiz um vídeo mostrando um acabamento assim enroladinho, que ele tem uma borda de crochê em ponto bem alto. E fica muito charmoso. Mas essa aqui vai ser apenas assim, enroladinho. Todos os acabamentos vão ser dessa forma. O acabamento frontal ou de cima e as barras. Eu vou fazer todos eles, costurar e já mostro ela pra vocês. E temos aqui o nosso casaquinho meia estação. Acabamentos enroladinhos no decote, no acabamento frontal, na barra e no punho. Aqui ainda eu preciso fazer uma última vaporizada nas costuras e no acabamento. Vaporizar, não passar. Pra ele assentar. Isso é feito depois que a peça está pronta. Como ela está fechada, pra manga eu enrolo uma toalha de banho ou uma toalha que seja resistente. Enrolo e vaporizo as costuras, as emendas. Porque ao costurar ele vai ficando um pouco franzido. E pra assentar, somente depois que está terminada a peça. A cava redonda veste muito bem. Não sobra nada por dentro. Porque foi dado aquele final em dez carreiras. Sempre diminuindo a cada carreira. Então, ela assenta bem no corpo. Ela fica bem. É uma cava razoável. Não pra usar muita roupa por baixo. Mas pelo menos uma camisa ou uma camiseta com manga. Ela cabe. Essa é uma peça pra meia estação. Por isso que eu fiz assim ela fininha. Com dois fios de linha. Dois fios bege. Dois fios em amarelinho. Porém, pode ser o mesmo tipo de trabalho. Inclusive, os acabamentos e as barras. Ser feito em qualquer espessura de lã. Inclusive, pra casacos mais grossos. Ou, de repente, se você quer um casaco que não seja em jacar. Pode ser feito rendado. Ou em relevo. Ou malha lisa. Listadinho. O que for. O trabalho é bem simples. Feito apenas na máquina. Não vai frontura. É fácil de fazer. Em cava redonda. Pode ser cava reta. Ou pode ser, inclusive, cava raglan. Tudo depende do gosto que cada pessoa tem. Nossa peça pra hoje, então. É essa. Bom trabalho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.